Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fena, direto de Balneário Camburu, a cidade com maior quantidade de prédios em construção Maiores prédios em construção e maior quantidade de prédios em construção da Via Láctea E sempre na hora que eu vou gravar tem alguém fazendo barulho, mas tá bom, né? Vídeo rápido, pra falar pra você meu amigo e minha amiga Qual que é a base do negócio da Air Green? Obviamente todo mundo entra pra receber comissões quando pessoas pagam conta de luz Então qual que é a tua primeira meta quando você fecha o negócio com a gente? É você ter clientes Não é por acaso que a empresa instituiu uma meta pra você conseguir fazer resgate Pra você sacar, pra você tirar dinheiro da empresa, você tem que ter pelo menos 5 clientes Isso serve pra Minas Gerais, pra Pernambuco, pra Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul E agora Rio de Janeiro também, tem que ter 5 clientes Que é assim, é aquela... É o mínimo, né? É o mínimo que alguém precisa fazer pra poder tirar os seus primeiros pilos da empresa Então qual que deve ser a sua meta inicial quando você chega na Air Green? É você partir pra ter pelo menos seus 10 clientes, 20 clientes Você fazer a tua, pelo menos o teu G, conexão, né? Que é ter 10 clientes como gestor Acho que essa é a primeira coisa que você tem que fazer aqui na empresa Primeira Se você não fizer isso nos primeiros dias, a chance de você conseguir fazer isso Sei lá, depois de um mês, dois ou três é muito pequena, tá? Porque a energia que você coloca no começo Ela ecoa pelos teus próximos meses, né? Pelos teus próximos resultados Então eu tô falando até por experiência minha, né? Experiência própria Eu tenho, vocês sabem, eu tenho muito licenciado E muita gente entra e fica esperando alguma coisa acontecer, gente E quanto mais você é inerte no começo Menor a chance de você, na semana seguinte, se você conseguir sair dessa inércia Então eu tô corrigindo um erro, inclusive meu, né? A partir de agora Saiba que a primeira tarefa que você tem que fazer não é sentar pra estudar Não é participar de grupo do WhatsApp As duas coisas mais importantes que você vai fazer quando você chegar aqui é Primeiro, tem algum evento presencial que eu possa participar E não, não é primeiro e segundo, né? Os dois são os primeiros, é primeiro e primeiro E fatura, gente Fatura Caçar cliente, tá? Enquanto você não tiver pelo menos dez clientes na plataforma Com todas as bolinhas verdes Você ainda não fez o mínimo que você tem que fazer, tá? Digo isso por mim Eu tô em Santa Catarina, eu tenho doze clientes Eu tinha quatorze, né? Mas dois saíram por inadimplência Porque são pessoas que eu nem mesmo conhecia Era indicação de indicação Eu não conhecia as pessoas, tem doze Então, eu tô compartilhando com você o meu fracasso Porque pra mim é uma vergonha ter só doze Só que daqui, pra mim é difícil de conseguir os clientes Daqui onde eu moro, de Conexão Green Agora, se você mora em Minas Mora no Pernambuco Mora no Mato Grosso Mora no Rio de Janeiro Você tem a obrigação de ter pelo menos os seus dez, quinze, vinte O ideal é você ter oitenta clientes Pra você bater a acionista na empresa e ficar liberado com tudo Oitenta é o número perfeito Tá? É isso Forte abraço pra você Aqui, Jimmy Fena de Balneário Camboriú E logo a gente vai ter uma live Hoje tem uma live Onde a empresa vai lançar uma programação Pra você ir pro Cruzeiro ainda esse ano Mesmo que você ainda nem faça parte da empresa Então, não perca essa oportunidade Forte abraço pra você Tchau, tchau 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 Tchau